Bate coração que eu vivo no grande Vamos fazer mais uma né Vamos lá mais uma Vamos fazer mais uma também Essa ta tocando bem né Esse homem é apaixonado Essa é a música Feche Os corações apaixonam ela E ta tocando bem em Minas Procure no Youtube A dupla Tião Moreno e Maciel Eles ta com o CD lá Xandar do Sul e São Paulo E Irmanadas Barco de Papel deixa a volta Cavalgada ta chegando Pessoal os cavaleiros e as avas Estão chegando Chegando, vai chegando, vai chegando Pessoal A música, a música das melhores Jamboreno em Passeiol E o grande amor Somos dois barcos Tristes A Cavalgado esta chegando ao final E outras portas Jandar do Sul ao Distrito São José São cerca de doze quilômetros Vai sair no Jandai Online O blog dos poetas O blog dos poetas Pra onde vamos não existe O corpo Por maravilha Somos grandes Que mal Nos coordenar Jandai Online Concentração pros cavaleiros Eles estão chegando Vão dar uma olhada nas palavras Dão uma beijada Numa cascavelzinha É... Tô filmando Logicamente que eu estou filmando E vai sair no blog dos poetas Dentro do Jandai Online Mas vão sair numa foto também Numa chapa Valeu irmão, valeu Lá dentro a dupla Tchau Moreno e Maceió Jandar do Sul e bairro de Itaquera De São Paulo O Maceió da dupla São dois irmãos Um está morando em Jandai O Tchau Moreno Muito jovem Moças Gente bonita As Amazonas Após três horas De cavalgadas Os Cavaleiros Amazonas Da cavalgada da República 15 de novembro 2015 Jandar do Sul Guaraná Brasil O Alderci Que faz parte da dupla Aqui em São José O companheiro O companheiro não veio O companheiro não veio Você vai cantar com o Marsola Com o Marsola O Baldeci e o Marsola Pai Ae 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 O Puba Se não vir eu vou buscar Olha lá, fala alguma coisa aí Valeu, vai pra lá Aqui não é a Rede Globo Aqui é a Rede Bobo De televisão Rede Bobo Bastante moça bonita e bastante homem Que excelente, Ana Boa tarde Boa tarde, rapaz do CNN Minha garganta tá ruim, velho Me encantaram, fiquei rosto Rapaz, que caminhada gostosa Mais de 1.300 cavaleiros É, só jamais supera jogar 1.300 cavaleiros, uma caminhada Graças a Deus, mais uma festa bonita Meu amigo Marco Rocha, do Canal 38 Semana que vem aqui Vai ter um rodeio Primeiro rodeio show Aqui na Arena de São José Entrada franca, pode chamar a família Pode chamar aquele mundo Que o rodeio vai ser realizado Semana que vem Meu amigo Marco Rocha, do Canal 38 Registrando tudo o que acontece Aqui na Carvalhada de Jornal do Sul É 15 de novembro Trocada pela República Tem a festa nacional E é festa bonita É mulherada bonita É cerveja gelada E o pai vai adorar Vamos pescar a moçada Fica em casa Vamos com ele Pessoal do segurança Oi Tiago Pessoal do segurança Arruma aqui Pra deixar entrar carro Pessoal tá entrando no carro Aqui no companheiro Os cavaleiros Por favor, ajuda lá Aqui Certo? Vamos lá Rau, velho Só que a baratinha Moreira e Marcel O seu burrão Samoso O que que tá acontecendo Com o senhor Você tá sumindo Viu? Deus me livre Só um pouquinho Só um pouquinho O senhor O senhor O senhor E a gente O senhor 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 Olha o casal de amigos Vendendo o seu balãozinho E é baratinho Pode aproveitar É muito barato Mais cavaleiros Da Cavalgada da República Aqui meu amigo Esse é o cara Valeu, valeu Ah tá Aqui o Mick Queen O nosso candidato a vereador Na próxima eleição 2016 Meu amigo Mick Queen Olha o amigo do Mick Queen O Mick Queen É segurança também Ele tem uma empresa de segurança Em Jandar do Sul Valeu, irmão Valeu Olha o pernambucano aí É nóis na pita Vou tirar a porta também Vamos lá Vamos lá Vou falar outra Vou falar outra E vem Trabalha E me ajuda A funcionar O progresso A toda a nossa região Traça os diretores Na culpa Vou cantar outro verso Posso? Vai, pode Vai cantar um verso Vai recitar O negócio é o seguinte O preço da época é sempre O cavalo inteiro É mil cruzeiro O cavalo Capão é quinhentão Café em pouco É milipouco E lá em santa Militão Ah, oh, oh Valeu, pernambucano Segura, peão Mais cavaleiro e amazonas Amazonas de todas as idades Três anos Cinco anos Noventa anos Tem amazonas bonitas E tem cavaleiros feios Tem amazonas bonitas Tem amazonas bonitas E tem cavaleiros feios Vamos lá Vamos lá Cadê um aplauso Cadê um aplauso Oi Presença dos cavaleiros de amazonas Aqui no nosso Lá no seu marco de evento Segura o marxão Olha, cê é bonita Amigo, entre agora Mas não repara em nada Hoje é o aniversário Desta casa Mas não dou nada A tempo que foi embora A dor na festa Morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada O arro que esculpa Uma fria Tem ninguém Estou chorando Por favor M易o Ai, paixão Segura Oh, nosso senhor, é óbvio Bom, vamos embora Gente, abraço geoforeno Um abraço do Marcel Nós estamos segurando muito tempo Tem muita gente pra apresentar